Agora o bicho vai beijar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer benefício Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não! Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu! Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Puro de concreto, bom de derrubar É de rua, na pau vai quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira Agora o bicho faz brilhar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer benefício Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Fruta bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente Só na minha frente, meu irmão Não, não tem cunho não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira, não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não Não quero confusão Mas vamos juntos Que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora Mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Puro de concreto, bom de derrubar É de rua, na pau vai quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai pegar você Tá de bobeira Agora o bicho vai pegar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, dizem que faz ele difícil Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tô da bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Tô chegando e vou passar Chegando de repente, vai ser diferente Só na minha frente Só na minha frente, meu irmão Não, não tem isso não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira, não Cê tá na minha mão Segunda-feira, é só história pra contar Não venho com ideia, não Não quero confusão Mas vamos juntos Que hoje o bicho vai pegar Quem diz que a criança chora Mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral E também vai pegar você Puro de concreto, bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai pegar você Tá de bobeira